O Thiago tem contrato, não? A gente tá precisando de um técnico. Claro que muitas coisas podem acontecer e elas estão acontecendo. Mas tem os clubes grandes já... Tem, como eu falei, o Paulistão e essa campanha despertou o interesse. O Roger já tá fazendo o lobby pra ir pro São Paulo lá, ó lá.